Sonhar com limão, significado, que significa sonhar com limão. Sonhar com limão, bom presságio. E você deve se sentir mais otimista em relação aos acontecimentos inesperados que a vida reserva para você. Bom presságio indica que o movimento natural das coisas ao seu redor continuará a fluir de maneira positiva e não há motivo para lamentações. Cada vez que algo não sai a contento, você não deve desanimar. Siga em frente, meu ser de luz. Ótimo sonho. Com o sonho com limão, indica boa saúde para si e para as pessoas ao seu redor, familiares e amigos. Ainda que algumas delas se apresentem mais fracas ou mais adoentadas, nada significa que irá acontecer de pior. Atenção. O significado sonhar com limão traz vivacidade para o caminhar das pessoas que nutre o sentimento mais leve, otimista, cheio de certezas e de uma manhã melhor. O vigor empregado nas atividades do dia a dia mostra ao sonhador que o esforço para superar os obstáculos e vencer os desafios é dotado de pura energia. E é assim o significado de sonhar com limão. Viva a alma e combata o desânimo, ainda que esteja atravessando uma fase crítica, de escassez e contrariedades. O significado de sonhar com limão, bom presságio, e você deve se sentir mais otimista em relação aos acontecimentos inesperados que vai vir nos próximos dias. Sonhar que colhe limão, significado sonhar que colhe limão, que a sorte grande está à sua espera. Chegou o momento que você colhe os frutos e goza da tranquilidade e a paz tão comissada que você plantou. Esse sonho sinaliza que você conquistou todos os bens desejados, alcançando seus objetivos e agora tem tempo e disposição para vivenciar o prazer de estar ao lado dos entes queridos e proporcionar a eles e a você o mesmo bem-estar que sempre sonhou, meu ser de luz. Meu ser de luz, você que ouviu esse vídeo, ele foi esclarecedor? O seu sonho foi esclarecido? Sim ou não? Se foi, eu agradeço por gratidão, deixa o joinha para mim. Se caso não foi esclarecido, deixe nos comentários como foi o seu sonho em detalhes. Eu respondo todo mundo. Você não vai ficar sem resposta. Você merece ser feliz no amor, no trabalho, na família. Você merece ser feliz. Você vai ter sim o seu sonho interpretado. Deixa nos comentários, não importa o seu sonho. Se foi com carro, se foi com água, se foi com pessoas, se foi no amor, se foi no trabalho. Deixe nos comentários os detalhes. Eu tenho quatro livros, seis mil significados de sonho. Ninguém fica sem resposta no meu canal. Eu sou o único canal que responde todo mundo que faz pergunta. Faça a pergunta, se inscreva no canal, o YouTube me avisa, eu venho e respondo você em até dois dias. Você vai ter o seu interpretado e vai seguir a sua vida como você tem que seguir. Eu vou te ajudar. Você quer ser ajudada? Faça a pergunta, se inscreva no canal, o YouTube me avisa. É um ciclo. Eu te ajudo e você me ajuda. da gratidão, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Não falte dinheiro, não falte amor e não falte respeito na sua vida. Eu vou te ajudar. Astrólogo Maicon. É isso mesmo que você está vendo o gato dançando na sua tela. Eu fiz isso para chamar a sua atenção, porque eu quero que você curta, compartilhe e se inscreva no canal. Não deixe de ativar as notificações para receber todos os nossos vídeos. Eu falo muito de astrologia horóscana. Com certeza, esse vídeo tocou o seu coração. Eu mereço o seu joinha. Deixe nos comentários qual é o seu signo para você ganhar um coraçãozinho meu e eu respondo todos os comentários. E aí, eu vou deixar mais dois vídeos aqui para você que vão aparecer na tela aqui, para você continuar vendo nossos vídeos, interagindo com a gente e ver o gato dançante aí. Essa música é maravilhosa. Vem comigo, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo e eu fui!